Eu tô animada para os rapazes se conhecerem. A gente conhece o Michael há muito tempo e, sinceramente, eu acho que eles vão ficar muito amigos. Ah, olha o Michael chegou! Oi, Mike! Trouxe bebidas, bebê! Ai, obrigada! Oi, garota! Ai, olha você! E aí? E aí, amor? Obrigada por chamar! Obrigada, viu? Oi, meu irmãozinho! E aí, gente? Bom ver você. Eu conheci os meninos. Esses são os boys? É, são os boys. Oi, Flória, meu maridão. Esse aí é seu maridão? E aí, cara? Oi, e aí, cara? Oi, tranquilo. Beleza? O nosso amigo. E aí, meu filho? É nosso amigão. E aí, cara, beleza? Beleza? Bom te ver mesmo. É beleza, é beleza. Ah, da hora. Legal, legal, né? Senta aí, amor. Ai, gente, olha esse short. Quer ficar no meio da gente, das gêmeas? Beleza. Tudo bem? Querem beber alguma coisa? Que cabelo é esse? Eu nunca vi esse tipo de coisa na minha vida. Cara, é feio demais. Vamos pegar umas bebidas. Vai, vamos beber, gente. Vamos começar a festa. É isso aí. Quem que é? Pega aí. Ah, beleza. Ah, uau. É, é. Não, eu tenho meu drink aqui. Não esquenta, não. Não fica tímido. Ah, a gente tomou sol hoje. Foi bem gostoso. Tá bom, tá legal. Tá aqui, ó. Vamos brindar a diversão e vocês vão conhecer. Isso aí. Vamos brindar... A amizade e a família. Não, você não vai colocar aqui, não? É, isso aí. Novas amizades e a família. Não vai deixar vocês com fome, sacou? Boa. É isso aí. Não, tá certo. Eles gostaram muito de você ter vindo, viu? Eu esperei por esse dia. Você esperou por esse dia? Caramba. A gente se conhece desde 2014, né? Muito mais. É. Mas pra que falar de passado, né? O lance aqui é futuro, não é? É. Não tô certo? É isso aí. O que eu acho que vocês têm que lembrar é que estão com essas deuses. E eu já entendi, você é casado com a Stacey. Eu amei isso. E você tem que tratar a Stacey como se fosse a única mulher no mundo. Falou? Tá, eu posso falar? Eu deixei você falar. Não, não acabei ainda. Tá, olha, é o seguinte. Eu sei que se em algum momento da vida ela vira e me ligar e dizer que aconteceu isso ou que aconteceu aquilo, eu sou o cara que vai ter que resolver. Porque eu sou o irmão delas. É legal o Michael defender e proteger a gente. A gente entende que a intenção é boa, mas ele tá pegando pesado e eu acho... Muito rápido. Rápido demais. Foi ficando desconfortável. A gente ficou numa situação estranha com os meninos. Vamos brindar agora? Vamos brindar, pode ser? Saúde. Ô, George, quando é que a gente vai conversar aí, cara? É. Vamos trocar uma ideia aí, irmão. Eu tô livre na terça, das três às quatro. Que negócio é esse? Vamos lá, George. O que você quer, eu tô... Vai, George. Não, não, não. Você tá querendo atenção especial. E eu tô livre na terça, das três às quatro. Agora eu tô dedicando tempo pra todo mundo. Mas se você quiser um horário só pra você, a gente pode tomar um café e conversar. Alô, demorou? Perfeito. Já ouvi tanta história sobre você, cara. Uhum. E isso não é legal. Eu não gostei, eu não sei se você gosta de fazer isso com as mulheres, mas com essa aqui você não vai fazer. Dinheiro na meia, dívida de cartão de crédito. Eu sei lá o que é que rola, mas você não pode... Aí, relaxa aí, relaxa, 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 relaxa aí. Não pode. Escuta, cara, você não me conhece, não vem me julgar. Você também não me conhece. É a primeira vez que a gente conversa numa boa, então conversa, poxa. O Michael tá sendo agressivo com as palavras e eu não gostei da postura dele. Ele não tava ali pra se divertir. Ele só queria causar problema e discussão. E eu não vou tolerar isso se ele me desrespeitar. E eu acabei de descobrir esse monte de coisa. E não é... Olha... Isso... Isso não se faz. Gente, chega. E eu faço o que eu quiser, morreu. Quem? Como é? Cara, escuta o que você tá dizendo. Você tá dizendo que faz o que quiser. Stacy, tá ficando chato isso. A vida é minha, cara. Se eu tenho dívidas, de cartão de crédito, eu posso ter dívidas e fazer o que eu quiser. Que bom é esse, mano? Senta aí, senta aí. Você não pode fazer isso. Senta aí, cara. Isso não tem nada a ver com a Darcy. Como não tem nada a ver com a Darcy? Você quer casar com ela? Você faz o que quer e o que não quer, mas não entende que fazendo isso com a pessoa que você supostamente ama? Eu não consigo... Eu não consigo achar isso normal. Eu não tô afim de sentar. Eu tô afim de até aí dar um jeito em você. Eu tô afim de atingir. Eu estou afim de atingir. Obrigado.